Caros detetores, vocês são tudo burra, acreditar em mim Como quase todos eles, o que eu gosto mesmo é de afanar de mim O preço do poder, é uma bolsa cheia de capim De barriga cheia, o pobre tem força pra votar em mim Oh meu Brasil, que coisa mais farolil Aprendi com o Cabral, um presentinho certinho e fiz a mão e tchau Quando eu fico doente, eu não tô bobo, eu não vou pro SUS Deixe isso por seis, entrei na fila e rei pra Jesus Tenho ótima segurança, é só no meu trabalho que eu vejo ladrão De modomias vocês não tem, vai ter de mim a próxima rejeição Oh meu Brasil, que coisa mais farolil Aprendi com o Cabral, um presentinho certinho e fiz a mão e tchau Todos da minha família, precisam ter uma boa educação Por isso ninguém lá de casa, nem passa na porta das escolas do povão Pois todo índio burro é bobo, e todo burro bobo é bom Quanto mais o povo fica bobo e mais a gente enfia a mão Oh meu Brasil, que coisa mais farolil Aprendi com o Cabral, um presentinho certinho e fiz a mão e tchau E isso nunca vai mudar E não adianta o povo manifestar Feito barata, tonta na rua Pois a grande mídia sempre vai manipular Esse país só tem uma chance De um dia em Brasília juntar mais de um milhão Aí não vamos ter dor de barriga Parar com a roubadeira e ficar com o cu na mão Oh meu Brasil, que coisa mais farolil Aprendi com o Cabral, um presentinho certinho e fiz a mão e tchau Oh meu Brasil, que coisa mais farolil Aprendi com o Cabral, um presentinho certinho e fiz a mão e tchau